Uma nova que brilha no céu Numa noite sereno vela Noite linda, noite iluminada São quatro horas da madrugada Noite linda, noite iluminada São quatro horas da madrugada Quatro horas da madrugada Não se ouve uma voz além Só se ouve a voz deste cantor Se a lua parar, eu paro também Só se ouve a voz deste cantor Se a lua parar, eu paro também Como é triste só ter amizade A saudade vai me matar Não mereço os seus carinhos Vem, meu benzinho, vem me consular Não mereço os seus carinhos Vem, meu benzinho, vem me consular Não posso viver desprezado Em seus braços eu quero viver Morrerei como desejo Se os teus beijos eu não receber Morrerei como desejo Se os teus beijos eu não receber Morrerei como desejo